Meus amigos, é o seguinte, estamos aqui hoje mais um dia no nosso queridíssimo, amiguicíssimo All Star Tower Defense, e é o seguinte, pra quem não sabe, eu tô postando dois vídeos aqui no canal, às 11 horas e às 17, beleza? Então já se inscreve e ativa a notificação, porque mano, se vocês continuam, quem sabe três vídeos aí todos os dias, beleza? Mas mano, é o seguinte, pra quem não sabe, aqui no All Star Tower Defense, a cada uma hora a loja atualiza. O que que é essa loja? A loja basicamente são os personagens que vão entrar, que nós teremos chances de ganhar aqui abrindo, vamos dizer que isso aqui é como se fosse uma roleta, tem um sorteio que tem a chance de vir determinado personagem. Eu estou sempre juntando diamantes da melhor forma possível, do melhor jeito, e é o seguinte, eu tenho um Goku Black, e tem como eu fazer o Goku Rosé com esse Goku Black. Tem a Bulma ali, não me interessa muito os outros, eu tô focado em pegar o Goku Black, eu acho que eu vou conseguir, mano, só que eu vou gastar 450. É o, é, é, mano, é bastante, mas eu acho que vai valer a pena, então mano, tô gastando, espero que eu consiga pegar o Goku Black, tentei, ok, beleza, mano, se viu o Goku Black, veio o Luffy, Ruffy, aqui é Ruffy, veio o Ikki, mano, se não vir nem o Goku Black, eu vou ficar muito triste, quinto, veio a Bulma, outra tentei sexto, outra Bulma, mano, tô vendo que não vai vir o Goku, velho, pelo amor de Deus, vem no último, velho. Mano, não veio o Goku, mano, mas eu vou tentar mais uma, mano, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso, cara, porque eu sei que o Goku Rosé, ele é muito bom, cara, eu vou mais um, velho, tá, eu não tenho espaço suficiente, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui, e eu vou comprar mais um espaço por 5 slots, dá o suficiente, vou comprar mais um, vai, vambora, 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 vambora. Lá, mano, eu vou rodar mais uma vez, caramba, mano, é muito azar, velho, Luffy, Luffy, Tentei, Ikki, mano, tá me zoando que eu não vou conseguir, velho, mano, tá me zoando que eu não vou, mano, outra, mano, impossível, velho, mentira, mano, mano, não é possível, cara, outra Bulma, tá, mano, eu vou gastar tudo meus diamantes, velho, mentira que eu não vou conseguir nenhum Goku Black, mano, ah, qual a chance, cara, mano, olha o tanto de Bulma que tá vindo, velho, tá, eu não tenho mais espaço, meu, que sacanagem, velho, tá, deixa eu fazer o que aqui, tá, deixa eu, deixa eu alimentar a Bulma com as outras Bulma, caramba, mano, que sacanagem, velho, mano, eu tô até agora de cara com isso, velho, por que que, por que que eu tenho azar com isso, mano, vamos lá, outro Ikki, só tem mais um, mano, eu gastei todos meus diamantes, não consegui, tá de sacanagem, velho, tá, deixa eu pelo menos pegar esse daqui como prêmio de consolação e vou rodar mais uma vez, É por isso, é por isso que eu digo pra vocês nunca desistirem dos sonhos de vocês, mano, esse vídeo que vocês viram passando aí agora foi uma tentativa minha de conseguir o Coco Preto, o Coco Black, pra conseguir o Goku Black Rosé, e mano, pra você conseguir existem duas formas, ou você nasce com o Popô virado pra lua, cadê ela? Aqui. Aqui onde? Eu tô aqui em cima do negócio, do modo infinito aqui. É que foi assim, rapaziada, vou explicar a história pra vocês. Mano, isso, isso estava tipo assim, já fazia horas no computador e falei assim, mano, mano, a Laura tava dormindo, falei, eu vou pegar o Goku Black, ih, ela entrou um negócio sem querer. Eu sempre faço isso, velho, eu entro ou eu saio sem querer. Aí eu falei pra ela, amanhã eu vou aparecer com o Goku Rosé, aí do nada eu só escuto lá na cama, dormindo, deitado, ela falando, meu Goku Rosé, eu, hã? Ele levantou na hora, galera, não precisou nem eu ir acordar ele, o bichinho, ó, está sorte, velho, que sorte, que sorte, mas eu estava triste, porque vocês viram nesse vídeo que eu não tinha conseguido pegar o Goku Black, isso, mano, apareceu ele de novo na loja, eu fiz de tudo aqui, o pessoal me ajudou, eu consegui ali com as tarefas fazer 450 de gemas e, mano, eu consegui tá aqui, Joãozinho The Wins, e agora eu já fiz tudo pra evoluir, peguei todos e agora, amorzinho, chegou o momento, chegou o momento! O Brasil comemora! E, cara, eu testei ele, a gente já jogou juntos e, mano, ele é, assim, eu não sei se ele é o mais OP, óbvio, mas pra gente que não tem os bonecos muito OPs, pra mim, mano, ele é muito, muito forte. É, o que a gente já vê que ele muda aqui, que o dano dele, tipo assim, sobe cinco vezes mais forte e, né, o custo dele aumenta um pouquinho, mas, mano, vale o preço, entendeu? Então atualizei... Mas a gente tá com as bumas, então a gente consegue farmar pra... Ele tá animadaço! Pera, já vou colocar ele no lugar de quem? Vou tirar você, o meu amiguinho, desculpe-me, mas... Eu já vou até alimentar o bicho aqui, já. De alimento, o meu, eu consegui deixar ele... deixa eu ver, ele tá no level 29. Eu acho que ele começou dando 107 de dano, 130, se eu não me engano, ele tá dando 230 no primeiro level. Daí a gente vai upar até ele chegar a quase mil, velho. Você diz o dano, né? Isso, o dano. Quase mil de dano. O meu já tá level 41, chambra. Caraca! É, porque meu... meu... meu Goku Black, ele tava... ele tava level 30 já. Ah! Vambora, vambora, amor. Quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero testar, quero testar. Aqui, ó, tô no modo INF. Vem, 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 vem com nós. Pra que mata. Aqui, ó, do Gelones. Do Gelones? Mas, gente, sério, mudou a jogatina. Porque, pelo menos no modo infinito, sozinha eu consegui, tipo assim, só de ter ele, aumentar umas 10 ondas do que eu conseguia trancar. Olha, eu fui jogar uma solo, depois que eu peguei level 30, tipo assim, a Laura não tá level 30, então ela tem um personagem a menos. Isso. Ela conseguiu, vou dizer bem a verdade pra vocês, ela conseguiu exato, exato, ó, ir pra onda 37. Eu, com um personagem a mais, eu consegui ir pra 34, amor. Foi o máximo que eu consegui chegar ali. Uhum. Então, agora, com nós dois, Goku... Ai, amor, eu tô feliz! Que isso, Jonzinho? Eu tô... O rende dele não é muito grande, não. Não. Não, é mesmo. Eu vou colocar um aqui na frente, daí você coloca um atrás pra ele segurar os corredores, que daí depois eu vou colocar já as bumas pra ele ir formando um pouquinho. Vou colocar aqui. Porque, querendo ou não, galera, ele é carinho. Eu sei que tem, tipo assim, o Kira, que é 20 mil, ele não chega nem aos pés. Mas, de início, pra você upar ele, ele é carinho. O último estágio dele é do 2.900. Caramba, é tudo isso? Aham. E, geralmente, a gente tava acostumado a ter o último estágio mil e pouquinho, 1.700. É, 1.750. A Buma, que era o mais alto, era 3... É, a Buma, né? Eu já vou colocar... Também já coloquei uma. Eu quero ver ele atacando. Deixa eu ver o seu aqui. Mostrar pra galerinha. Cara, o último estágio dele, os ataques dele, pra quem usa com efeito, é muito bonito. Ah, ele primeiro, ele solta, tipo, meio que como se fosse um raio. Meio que um raiozinho. Peraí, aí, upei a Buma. Mas ele dá uma boa segurada, viu, Murr? Não, Murr, pensou, a gente chega no 40. Porque, se eu não me engano, eu e tu, a gente chegou no 39. Ó, eu tô aqui com um personagem que eu sei que muita gente fala que ele não é forte, mas eu vou usar pra testar, tá, gente? Então, não me julguem. Que é aquele que o João falou que usa pra parar o tempo. Ah, ui. Parar o tempo da outra, pra acelerar, um negócio assim, né? É, pelo que o pessoal lá tinha passado pra gente, era algo desse gênero aí. Aham. Mas primeiro eu vou dar uma upada nas minhas Bumas. Coco Black, ele tanca. Mano, é mais o Coco Black. Ah, desculpa, é o Rosé. Mano, ele fica muito da hora, velho. Olha isso. Fica, fica daorístico. Até a sobrancelha muda. A sobrancelha? É, fica rosinha. Ah, sim. É, mas é o normal, né? Porque quando ele entra no modo Rosé, tipo, tudo que é cabelo nele, muda. Sim. Mano, por enquanto tá de boaça aqui, tá de boaça. Eu tô ansioso pra saber qual a gente vai chegar. Tu chuta qual? Vamos fazer uma aposta. Ah, um 43. Será? Você não acha que a gente consegue? Talvez, talvez. Vou dar uma upadinha aqui, porque daí... Mano, ele já foi pra 392 de damage. O meu tá dando 486. Era pro seu eu tô dando mais, não era? No segundo estágio, tá dando 392. Peraí, o meu tá dando 485. Ah, não. Eu só dei um, quer dizer. Só dei um. Um upgrade. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Vamos, Buminha. Faça seu trabalho, minha princesa. Ó, agora mais um. O seu tava dando quanto, amor? 485. 532. É, o seu tá bem fortinho, hein? Eu acho que no último estágio tu dá mais de mil, Cipá. Será que eu já chego no milão? Tá. Nossa, o range dele aumenta muito. Cipá, tu dá mais de mil, hein? Nossa, amor, o range dele aumenta demais. Demais, demais, demais. Caramba, eu não sabia que o alcance dele ficava tão grande. Ó, passou um clone, hein? Pode zoar aí. Mano, você tinha falado que o alcance dele era pequeno? Tá mó grandão. Eu não falei nada. Quem disse no final foi que viu o alcance dele era pequeno. Você que disse. Olha ele atacar. Agora ele tá, tipo, meio que indo pra cima do... É, e voa pra cima. Voa pra cima e pega todo um... Uma... Uma área. Ele dá dano em área. Uma área muito grande. Vou jogar na Buma aqui já. Minha Buma já vai pro level máximo. Brinca com ela. Caraca. Bom, eu já tô com dois Gokuzinhos aqui. Eu coloquei aquele pra testar, ver, mas parece que ele não tá desacelerando ninguém não, hein? Então, talvez tem que colocar no máximo. É, pode ser. Eu vou dar uma roupada nele pra ver. Mas se pá, não tá dando nada, hein, amor? É, talvez seja o pano ele. Lá, vamos lá. Vamos embora, amorzinho. Tá dando tudo certo. A gente tá aqui com o que a gente... A gente tá aqui com o que a gente precisava. Laurinha está lá já. O pano dos bigodones dela. O pano dos saia, gente. E, cara, deixa eu continuar o pano... Já tá dando muito mono, hein, velho? Deixa eu já subir essa. Aí tá mequisada, tá mequisada, tá mequisada. Mano, eu acho que só daquelas três... Eu vou colocar mais só pra gente girar a grana mais rápido, velho. Mas eu acho que já tá, mano, já tá topper demais. Meu amigo, 672 de dano. Se chegar a mil, god. Vamos lá. A grana já tá farmante. É, eu tô chegando aqui achando que talvez a gente chegue aí nos mil de dano. Eu acho que você chega. Ah, não sei na real, hein. Eu tô dando 934. Talvez, se você não chegar em mil, é por muito pouco, amor. Eu só tô nas bulmas aqui. Tô com duas level máximo e outras quase no level máximo. Aham, eu ainda não tô, não. Falta dois. Olha lá, a última animação. Esse é a última? É. Olha que louca. Caramba. Bola. Mano, isso que eu acho. É um negócio sensacional, porque a cada vez que você upa o seu personagem, ele tem uma animação diferente. Nem toda vez é igual. Às vezes muda até a skin, sabe? É um negócio muito, tipo, muito, 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 muito bem feito, amor. É um negócio sensacional. É, e aí é que você vê o cuidado dos criadores, né? Então. Que a gente sempre fala nos vídeos, que impressiona mesmo. Porque a gente sabe que tem jogos muito trabalhados, que tem muito cuidado, mas é difícil um jogo trazer tanta atualização, tanto personagem novo. É bastante cuidado o jogo, vamos dizer assim. É, bastante, bem, 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 feitinho. Próxima rodada, eu acho que eu já faço mais uma buma full. Caraca, você tá com tanta buma assim? Tô. Você vê necessidade de colocar tantas? Ah, eu vou ganhar... Vamos ver, você tá indo devagarinho assim, eu já já vou começar a colocar os meus personagens de upar tudo. Mano, pra mim, acho que duas buma já supri bastante. É que você tá ali já dando dano, entendeu? Então, tipo assim, eu vou já farmando mais gold, porque, tipo assim, eu já não vou dar dano, entendeu? Aham. Ó, passou um correndinho. Tipo, eu poderia até colocar ali pra tentar, é, pra competir pra querer dar mais dano que você. Mas, por enquanto, a intenção não é ficar farmando tanto dano, assim, eu sei que vai me ajudar muito ficar farmando dano, mas tá suave, sabe? Sim. Ó, ganhei 11 mil de money agora. Vou upar ela no máximo. Amor, oito buma no full aqui, ó. Aba, pra João Paulo, pra que tudo isso? Ostentação, folha do normal. Agora é a hora que a gente começa a brincar. Tá brincando de quê? Vou brincar com meu tato aqui, ó. Vou colocar ele aqui já. Aí a gente pode colocar um outro aqui, ó. Outro aqui. E só vamos indo no Dali, no XQ Daily. Que isso, o XQ Daily? No Dali Daily Dola, amor. Dali Daily Dola? É, cara, assim, eu sei que eu tô com... Eu não posso reclamar, peguei o Goku Rosé e tudo. Mas, sem ser o Goku Rosé e a buma, eu só tenho personagem de Koko. Não Koko, mas que, pra mim, já desatualizou, entendeu? É, que tipo... Tipo assim, o Asta, o Asta, ele é bom. No começo, pra mim, quando eu comprado ao Naruto, ele era muito OP. Mas agora eu preciso de personagens que acompanham o Goku, sabe? É, tipo assim, você precisa de personagem pro level que tá já. Porque pensa, meu, olha a diferença. O Goku dá 934. O Asta dá 130, no máximo. É, tipo assim, muita diferença. E esse aqui, outro que eu tô, ele dá 56. Então, assim, já passou, já desatualizou. Mano, eu vou encher aqui de Goku Black. O João Paulo tá doido. É Goku Rosé, amor. Não, amor, é que eu ainda tô no passado, entendeu? Eu tô vendo. Tô com 28 mil. Aqui, opa, mais um... Os dois Gokus aqui da frente já upei no máximo. Meus hastinho aqui, Jamin, já tá no máximo. Eu não vou fazer isso, não. Deixa eu vender, vai. O que você vai fazer? Vou colocar eles mais pra cá. Acho mais vantajoso colocar eles mais centradinhos aqui. Você não gosta de pôr na pontinha? Ah, é que eu acho que eles abrangem uma área melhor aqui, ficando no meio. Ah, eu sempre achei que era melhor nas pontinhas. Não, é que talvez nessa ponta aqui seja legal, porque ele pega uma área bacana, entendeu? Sim. Bom, já estamos na onda 17, hein? Ah, ainda por enquanto tá de boa. Vai chegar uma hora que a gente já não vai conseguir fazer mais nada. Só assistir e apreciar o show. Ai, eu nem vi o P. É, vamos ficar de olho... 1022, amor. Nossa, passa de mil. É, tá o Pzão, tá o Pzão. Ó, vamos tomar mais cuidado, porque vamos chegar a algumas ondas e a gente não dá skip, porque às vezes a gente não percebe essas coisas e faz isso que a gente não vai tão longe, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Acho que ainda dá pra colocar mais um aqui, hein? Não, já foi o máximo. Olha, amor, não sei se esse cara aqui tá desacelerando alguma coisa, mas eu tô colocando ele. Ah, é o que tem, né? É o que eu tenho, infelizmente, por enquanto vai ter que ser ele. Tô colocando meus kings aqui, hein? Verdade, né? Tu tem os kings ainda. Tenho. É, tu tem os personagezinhos que dá pra brincar mais. O meu fica bem... Eu não rodei muitas lojas. Na real, eu só acho que eu só rodei três vezes. É, o king ele é bem bacana. Sim, então... Ele dá um daninho sapeque. Sapeque quem é ele, né? Um daninho ligeiro sapeque. Vamos lá, colocar aqui de cantela. De cantela? É. Nossa, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caraca, tu tá monopolizando aqui. Que isso? Uai, é essa a ideia? Acho que é, sei lá. Deve ser. Ó, todos os meus kings estão no máximo. Agora só falta... Eu tô colocando uns aqui, ó. Pra dar uma ajudada. Só falta as Ryugo. Nossa, tem as Ryugo ainda que dá dano pra caramba. Olha, eu ainda não dei dano... Eu, tipo, praticamente ainda não dei dano nenhum. Ó, você tá com 344 mil. E eu só dei 6 mil de dano ainda. É que não chegou muitos aqui, né? Daqui a pouco começa. Peguei aqui os da frente. Então, eles no início dão mais dano. Mas depois fica páreo a páreo. Vou colocar mais uma Bulma, hein? Eu acho que daqui a pouco vai chegar no limite. Eu não vou conseguir colocar mais... Ó, eu acho que aqui da próxima a gente já pode ficar mais atenta. Ver se não vai juntar muito personagem. Amor, ainda acho que até a 32 ainda é sua. Ainda é de boa? Ah, então, GG. É sempre a 36, 37 que assombra a gente, né? Ó, eu acho que eu já não tenho mais o que... Eu não posso colocar mais Ryugo. Não posso colocar mais Tatsu. E não posso colocar mais Goku Rose. Pronto, eu já tô... Não tem mais o que eu fazer. Acabou. Já tá fulsão. Já, já coloquei tudo que eu podia colocar no mapa. GG, então. Nossa, mano, o Goku não deixa nem sair. Pô, tem que contar que ele é muito bonitão, né? Pois é. Tem presença o bicho. É muito dano envolvido. É muito dano envolvido. É muito dano envolvido, real. É, a primeira vez que eu cheguei em um milhão foi com ele. Antes eu nunca te chego. Em um milhãozinho, né? Um milhão e setecentos, meu... Oitocentos, novecentos, meu máximo. É, vamos ir passando. Vamos indo devagarinho, né? Porque nós tá, por enquanto, em ritmo acelerédia. Uhum. Que? A animação ali do... Do Goku? Aham, ó. Muito louca, né? Passando... Parece uma espada, um negócio oito. Daqui a pouco já dá pra até vender as bulmas. É, que tipo assim... Só se você não tiver mais espaço pra colocar. Eu, por exemplo, consegui colocar tudo e não precisei vender as bulmas. Entendi. É que daí eu acho que talvez eu vou consumir um pouco da sua parte, entendeu? Como eu coloquei mais personagens primeiro... Vamos embora. Só no Drano, Laurinha. Só no Drano. No Drano? É, só no Drano. Ah, eu vou só colocar uns sortidos aqui, mas acho que não tem muita função. Já colocou todos os Goku? Já... Não, na real não. Então, eu acho que eu vou colocar mais... Ah, não. Já coloquei sim. Já coloquei os Goku já. Mas e o pá todo você já upou também? É, eles já estão todos level máximo. É, pelo que eu tô vendo. Mano, eu tô ganhando muita grana. Eu tô ganhando muita grana. Caraca! A favelinha da Bulma ali tá coisa de doido. Tem uns que parece que eu não tô meio conseguindo pá. Cara, o Ike, ele dá bem pouquinho dor. No final das contas, ele desacelera alguma coisa? Eu não consegui ver. Pelo que eu vi, parece que quando eu chego aqui nele, um personagem fica um pouquinho parado. É? É, deixa eu só analisar um pouco melhor direito, aí eu falo... Dá uma bizonhada aí. É, só que as tropas não estão chegando. O Goku não deixa nem passada ali. Que continue assim, amém. Amor, eu acho que a gente vai mais longe do que a gente... Eu acho que a gente vai... Ah, vai. Você viu que bateram o recorde lá, né? 63, mano. 63. 63, velho. Mas aí é muita estratégia envolvida, muito personagem que a gente nem conhece. Nossa, eu gostei da espada do Ike, mano. Ela... Não, pera. Não vou falar nem o que é aquilo que eu não gostei, não. Não gostou? Não. Por que, coitado? Ó, ele... 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 Meio que parece que vai congelando devagarinho, não é tão potente, mas ele dá uma congeladinha assim. É? Então eu acho que eu vou colocar ele aqui no começo e vou colocar um pouco ali no final. Ele tá dando uma congeladinha assim, hein? Ah, então... Então GG, pelo menos. Acho que ele tem uma função, porque com relação a dano... Ele não dá muito não, né? Não. Será que você tem que ativar alguma habilidade dele? Amor, eu não sei. Na real, eu nunca precisei ativar. Tá, agora chegou aquele momento que a gente tira um pouquinho disso daqui. Olha eu taca no fogo em tudo. Meu dano tá começando a subir. Eu coloquei o Tatsu, amor, porque ele fica ali, taca no fogo e os caras vão queimando. Sim, sim. Tô com 155 mil de gravação. Meu Deus. 170 mil agora. Amor, dá uma olhada aí se eu deixei de upar algum Goku. Aqui na frente tá Sussu. Olha, olhando aqui aparentemente, todos os personagens da Laurinha estão... Estão upados, né? É, eu acho que já não tem mais o que a gente fazer, não. Só esperar. Nossa, a merda já vai bater um milhão. Na onda 30, um milhão de dano. Você viu? Cara, o Goku é muito, muito zica. Muito zica. Olha, agora eu acho que a gente pode deixar um pouco sem esquipar, tá? Esquipar na real. É que, tipo assim, eu ainda tenho o Goku mais forte do que o da Laura. Aham, o seu tá em um level maior. É, então, meu, dá quase 100 de dano a mais. Sim. Ó, agora o daninho do pai tá começando a subir. Não é lá aquelas coisas, mas de grão em grão a galinha chupar. Parece que ele deixa sangrando igual o Levi, amor. Não, deixa pegando fogo. Não, o... o... o meu. O Iki. Ou aquela animação ali é do fogo. Ah, tá. Nossa, ele dá umas espadadas a massa, hein? Sai no... no Vralda Diagonal em todo mundo. Vamos ver, ó. Eles tão aqui no meio. Acho que é que o máximo que eles chegaram foi aqui, hein? No meio, tá? Será que passa? Será que os Goku daqui deixa passar? Ah, acho que não, hein? Bom, eu vou dar não, hein, amor? Vamos esperar esses aqui acabarem. É, também vou recusar e vou... vou... vou esperar o negócio acontecer. Porque não... não tem mais muito, assim, vamos dizer, né? O... o que fazer... Se é talvez acumular muita tropa é ruim. Mas eu ainda acho que tá tranquilo. Porque, amor, eles... Pô, ainda nem chegou no... no meus Goku ali ainda. Então, o problema, quando chega ali... O problema dali é que se eles passam correndo demais... Não pega, por mais que dê dano. Eu... eu tive essa impressão. Por mais que tenha muitos personagens ali, se eles passam correndão... Porque tem uns personagens que correm mó rápido. Cara, é muito engraçadinho esse que deixa pegando fogo. Então, eu não tava usando muito ele, mas eu vi que bastante gente comentou. Então, eu falei... opa, opa, opa. Tá na hora de... Parece aquelas tochas do Mine que a gente vai deixando, sabe? Pra iluminar. Parece, parece. Eu acho que ele é de Fair Tale, o... É, amor, não chegaram... não passaram do Meiyuki, hein? Próxima Wave, já. Próxima. Eu já tô com... 23 mil. De Money, sobrando? De Money. 223 mil. 221 mil, na verdade. Caraca. Só esperar os bitelos virem, ó. Esse fica dando umas espadadas, ó. Negócio meio diferenciado. Olha lá, o corredor. Olha como ele vai, João Paulo. Ele vai louco, né, amor? Nossa, ele... Aí, parece que ele não tá desacelerando. Vamos ver quando ele passar aqui. Então, é que ele vai desacelerando devagar. Ai, mas ele vai desacelerando devagar. O cara que passa a milhão. Cara, quanto de vida já tá vindo? 5 mil de vida. Ó! Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Ó, e esse 100 mil de dano que eu tô dando, é só com esse personagem que joga fogo, hein? Pior, pior. Já vou dar não. Esse poderoso aqui tá vindo com quanto de vida? Ah, consigo ver. Ah, eu acho que a gente tanca. Já vou chamar a próxima. Já acabou, já. Meu amor, eu tô com 253. Meu Deus. Eu tô com 34, meu. Kira, vem em mim. Cara, assim, até as pessoas que a gente conhece, galera, que joga faz um tempinho, falou que a gente tá com azar. Que desde que a gente começou a jogar, que foi depois da atualização, não vieram lojas tão boas. Porque a gente sempre espera, pelo menos, ter mais do que um personagem que a gente queira na loja pra rodar, né? Pra não gastar meio que à toa, assim. Eles já tão chegando aqui, ó. Eu vou dar não, hein? Não, eu também não voto não, mas é quando eu vejo que já passou ali, sabe? Já não tá mais nascendo tanta tropa, eu dou sim só pra daí já vir a outra, porque daí não tem tanto problema. Uhum. Tão, tão potente os bichos. Você acha que a animação do Goku foi a mais bonita que você viu até agora? Ou não? Tem alguma favorita sua? Ah, a do Nagato é muito boa. A do Nagato, né? A do Frieza Gold. Verdade. Do Majin Buu é bonita. Do Majin Buu também é bonito. Tem várias, tem várias, várias, várias. Ai, chegou, chegou, acho que... Eu acho que chegou o momento da gente começar a brilhar, amor. O meu momento. Tá chegando pra trás? É, tá passando já, ó. Vral na diagonal. Vambora, Gokusada. Nossa, e os King aqui? Tão tudo deitadinho olhando pras tropas. Mano, eu acho... É, vamos ver. Eu quero pelo menos passar do level 40, amor. Porque tem uma tarefa, tá ligado? Aí já vem mais umas gemazinhas. Já chamei a próxima, que vai demorar um pouco pra chegar. Então tá de boa. Ó lá, já começou a vir a próxima. Ó, já veio com barba negra ali. Ó, aquilo lá é o Milhawk. Qual? É o Milhawk. Ó, esse aqui que é o Milhawk que tá vindo das tropas ali, amor. Ah, sim, né? Que tava na loja que eu tentei pegar. Poxa, galera. Rodei duas vezes, mas ele não veio. Ó, se fosse aqui, eu e Laurinha já... Quando a gente jogou, a gente perdeu nessa, né? Que eu não tinha o Goku. Foi. Uhum. A Laurinha... 36, 37. É, Laurinha não tinha tancado sozinha, não. Tancar sozinha com só ela. Assim, agora que eu tenho... Que, tipo assim, tem 16 Goku, tá ligado? Não é mais 8, é 16. Então, tipo assim, é coisa. Será que eu busco o teu dano, amor? Ai, se pá, amor. Se pá. Porque você tem o King, que também tá dando um dano legal. Chamei a próxima, já. O Goku. Tá, tá ligado. E ainda nem chegou na sua... Na sua... Na sua bonequinha aqui, amor. Na Hyugo, é. Tô ciente. Mano, passou da 40, eu já tô feliz. É, vai ser nosso recorde. Vamos dizer assim. Não, já tá no nosso recorde. Eu acho que, tipo assim, nosso recorde, a gente jogando. É, porque a gente chegou em 46 com o Kodak, não foi? Foi. E pensou a gente passa ele? Acho que não, acho que não. Difícil. Ó, já tá passando... Eles tão passando bem miadinho, mas tão passando. É, então. É que eles tão... Eles têm muita vida, velho. Ó, meu asto aqui, que não tinha nem começado a se movimentar, já tá se movimentando. Ó, eu tô esperando. Dessa vez eu não vou pular o wave, não. Eita, amor. Não, não. Tá de boa, tá de boa. Cara, o que tá me assustando é esse tanto de gigante aqui. Então. Quanto de vida, bichão? 20 mil. E os que tão aqui tão ocupados com os que tava passando aqui, ó. Não, não. Mas já foi, já foi, já foi. Ah, não. Eu acho que a gente tanca... Tanca suave, tanca suave. Sei. Não. Tanca, tanca sim. É muita vida, amor. Tanca sim. Confia, confia nos gokusada. Vamos ver. Ai, aí eu tô falando... Não tanca. Tô começando a ficar preocupante. Não, vai tancar, vai tancar. Ai, não me decepcione, gokus. Gokus, pelo amor de Deus, gokus. Ó, os seus começaram a atacar aqui também. A primeira rio já rodou. Passou. Não, vai morrer na trave. Meu Deus. O outro passou. Caramba. Mano do céu. A gente precisa um que para o tempo, amor. A gente precisa. Precisa. É o que tá fazendo. Ou, não que para o tempo, ou tipo um Barba Negra que desacelera um pouco. Algum que dê uma pausa. Porque quando vem esse gigante com muita vida e correndo, é tenso de tancar. É, então, a Ryugo, eu já não tô vendo que ela tá tão forte, entendeu? Eu já vejo que ela já tá começando a ficar mais fraca. É. Porque, tipo assim, ela não dá tanto dano e o bicho passa correndo ali. Mas, ó, 38, você deu 2 milhões de dano. Eu vi ali que eu dei 955 mil. É uma quantidade de dano grande. Eu achei grandelosca, viu? É, vê aí, pessoal. A gente tá jogando mais ou menos uns 4, 5 dias. Comenta aí se vocês acham que a gente tá indo bem. O que a gente podia mudar. Se tem alguma estratégia que vocês acham que a gente não tá usando. Que a gente poderia usar. Que a gente tá sempre lá nos comentários. É, vamos continuar sempre analisando a loja. Que... Ih, eu vejo dito. Tem um cacaxe ali. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que tenham gostado, mano. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal. Tamo juntasso. Até o próximo vídeo. É nóis. Eu. Tchau. Vamos.